Que tanto te quer Extrude o batuque e a poça do púque Batida em gol Tudo se tosse com tosse e redossa Fete de ouro Tudo se tosse com tosse e redossa Fete de ouro Estrujo uma toca e a força do mundo Vai te dar ego... vai te dar ego... сделou se toço, sou toço Serpente de honro Vindo doce, doce, doce Serpente de honro Serpente de honro Sem de honro Pensa da Prentinha de Igual Hoje o preté équela que veio a pô-la A Prentinha de Igual é do Marisá Hoje o preté équela que veio a pô-la A Prentinha de Igual é do Marisá Adorei Alfinha Adorei Ela é do Marisa Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio Eu caio, eu caio, eu caio Eu vi a dorinha, eu vi a voar Eu vi a borboleta nas ondas do mar Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi a borboleta nas ondas do mar Foi alguma banha pistomba De baixo da pinto-meira Foi alguma banha pistomba Embaixo da putô beira, dele pula até lá Ela põe a mão na chaveira, dele pula até lá Ela põe a mão na chaveira Olha o surucu, minha estica Olha o surucu, minha pera Olha o topo da cana, do cana, via Eu vi, eu vi, eu vi Olha o topo da cana, do cana, via Eu vi, eu vi, eu vi Olha o topo da cana, do cana, via E a lagona, uma olharia Enrola toto lá, eu quero ver nada que bora Enrola toto lá, enrola bem, enrola lá Enrola toto lá, eu quero ver nada que bora Enrola toto lá, eu me enra o lente, me dá um pedaço E ponte no lente, me dá uma gala E ponte no lente, me dá uma gala E assim que a cabra pula, é assim que a cabra mula É assim a Arrimendo Eu tô filhando Eu tô filhando Eu tava na minha roça Paribundo Paribundo Mariculo sou eu, me encerrou na cabeça, Mariculo sou eu, me encerrou nos meus peitos, Mariculo sou eu, me encerrou na barriga, Mariculo sou eu, me encerrou nas cadeiras, Mariculo sou eu, na ponta e minha covada, é por todo lugar, Mariculo não me encerrar, carregar, trabalhar, meu Deus, Mariculo sou eu, Mariculo sou eu, me encerrou na cabeça, 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 Maric Vamos lá. 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 Vamos lá.